Para quem não me conhece, eu sou a Solange de Carvalho. Nós vamos praticar hoje exercício para os membros superiores. E é claro, vai pegar peitoral, porque não dá para trabalhar braço sem peitoral. Para isso, você vai precisar de um sofá, pasme e garrafinhas de areia. Como eu dou exercício em casa, se você não tiver halteres, você vai usar garrafinha de água, cheia de água, ou de areia, ou de grão, como feijão ou arroz. Você põe alguma coisa que dê peso, tá? Para quem já está acostumado a fazer comigo, tem essa garrafinha de leite ou de suco que pesa 2 kg de areia aqui, que eu pesei na minha balança. Ou você pega o seu peso, ou você deixa esse material pronto para fazer esses exercícios. Vocês vão gostar. Vamos lá? Primeiro, vamos alongar braço, que é o que a gente vai trabalhar. Então, você vai e flexiona. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Cruz, abre, cruz, abre. Diversas vezes. Não pare. Pode fazer mais 20 vezes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Inspira, expira. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Solta bem o braço, gente. Solta. Alongou. Flexiona. Puxa bem, estica bem o braço. Respira. O outro. Alongou. Puxa. Estende bem o braço. Aqui ainda, faz um círculo bem pequenininho com o braço, ó. Bem forte. Pode fazer 20, 30 vezes. Quantas vezes você aguentar? Força aí. Seis, sete, sete, oito, nove, trinta. Soltou. Esquenta, né, gente? Já vai queimando a gordurinha dos braços com esse aquecimento. Agora, ao contrário. Nós fizemos pra lá, agora vai ser pra cá, ó. Aí, você vai deixando bem rapidinho. Força aí. Não dobra o braço, não solta. Não deixa ele molinho, tá? Mais um pouco. Isso. Sobe o ombro. E solta. Respira. De novo. Sobe o ombro. E solta. Então, ela encheu o peito de ar. E soltava. Isso. Muito bom. Agora, você vai ficar nessa posição, ó. E deixar os braços lá atrás. E puxar pra cima. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Na frente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Atrás. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Lá atrás. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Na frente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E enche o peito de ar. Isso. Puxou lá atrás. E... Respira. O outro. Puxou lá atrás. Agora você vai sentar no sofá. Sentou. Respira. 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 Pegou a garrafinha, eu vou pegar de dois quilos. Se você está começando, faça sem peso nenhum. E daqui um mês, depois que você tiver feito bastante repetições sem peso, aí você pode começar com a garrafinha de um quilo. Para depois usar a garrafinha de dois quilos. Tá bom? Então, olha só. Que fácil. Você senta aqui na pontinha. Apoiou os pés no chão. E, ó. Flexiona. Você vai trabalhar bíceps. Essa parte da frente do seu braço nesse exercício. Então, vamos lá, ó. Pequenininho. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Mais dez. Um. Último, ó. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E vinte. Mais dez. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E trinta. Respira. Muito bem. Agora, você vai fazer assim, ó. Você flexiona o tronco. Opa. Deixa eu colocar essas garrafinhas aqui. Para você poder vir. E você sobe e desce. Se você achar que está muito, pode pegar a garrafinha de um quilo. Sobe e desce. Tá? Vamos lá. Uma série de trinta repetições. Dá para fazer, não dá? Vamos lá. Um. Dois. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Dez. Nove. Oito. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Só mais dez. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E trinta. Respira. Muito bom. Olha só o que você vai fazer agora. De frente para o seu sofá. Você vai afastar o joelho. Cruzou aqui atrás. Isso. Vai flexionar o braço. e voltar. Ó. Segurando o seu sofá. Flexiona. E volta. Ó. Contrae abdômen. Tá? Contrae vinte. Flexiona. E volta. Você vai jogar o peso do seu corpo aqui na frente. Tá? Vamos lá. Vamos flexionar. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Mais dez. Dez. Nove. Oito. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. E vinte. Respirou. Viu que tranquilo? Vamos fazer o próximo. Pegou a garrafinha, ó. É de leite. Essa é de suco. Tem o mesmo peso, tá? Pegou a garrafinha. Sentou. Você pode sentar aqui ou no chão, tá? Subiu. Eu vou ficar de perfil, ó. Subiu. Tá aqui, ó. Eu tô ajudando a empurrar o cotovelo pra trás. E sobe. E desce. Tá vendo? Quinze vezes. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Você pode fazer com um quilo se você achar que tá muito essa garrafinha de dois. você pode fazer com essa aqui. Ou se você tiver halteres, daí você usa halteres. Tá? Então, ó. A mesma coisa. Costas retas. Sentou confortável. Pode ser no sofá. Só que você vai ter que levar, ó, essa mão e segurar lá atrás do cotovelo. Pra essa mão estender e voltar. Vamos fazer? Vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Um. Tá no fim, gente. Dois. Três. Quatro. E cinco. Viu? Seu braço já deve tá queimando, né? O meu já tá. Então, o seu deve tá também. Mas eu tenho mais um exercício. Vamos lá? Olha só. Agora, você vai deitar. Eu vou pegar a garrafinha de um quilo. Você vai deitar confortavelmente. Perna flexionada. respira. Respira. Pra que você mantenha a região lombar da coluna no chão. Tá? Aproveita e empurra com o abdômen a barriga pro chão. Tá? Olha só. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Mais dez, gente. Tá? Tranquilo, viu? Vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E vinte. Dá pra fazer só mais um? Olha só. Não é difícil. Você tá aqui. Já que você tentou, eu vou me esticar pra lá, viu gente? Por quê? Você vai usar aqui, ó. Vai estender o seu braço como der. Se você não conseguir chicar, você deixa ele flexionado, tudo bem. E vai subir, subir, descer e descer. Devagar. Tá? Cu direito dez vezes, depois cu esquerdo dez vezes. Vamos lá. Começa com o direito. Sobe. Sobe. Foi. Isso. Dois. 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 Devagar, ó. Resiste com o pezinho. Isso. Três. Dois. Devagar. Devagar. Quatro. Dois. Devagar. Devagar. Cinco. Dois. Foi. Foi. Seis. Dois. Dois. Muito bem. Tá indo muito bem. Dois. Foi. Desceu. Oito. Dois. Foi. Desceu. Nove. Dois. Foi. Desceu. Dez. Dois. Foi. Desceu. Respira. Trabalha a peitoral também, tá? Vamos lá. E acaba com aquelas burburinhas por aqui, ó. Perto do... Braço pro tronco. Perto de seio. Baço pro braço, tá? Vamos lá. Força. Um. Dois. Comecei com o cheiro. Você viu, né? Desceu. Desceu. Dois. Dois. Desceu. Devagar. Desceu. Três. Dois. Desceu. Desceu. Quatro. Dois. Desceu. Desceu. Cinco. Tá conseguindo, gente? Se consegue, dá um like aí pra mim, tá? Não esquece. E compartilha o vídeo com os seus amigos. Porque eles podem estar precisando de exercício em casa. Desceu. Oito. Oito. Dois. Três. Quatro. Já vai fazer nove. Tá vendo como passa? Três. Quatro. De novo. Dez. Dois. Três. E desceu. Enche o peito de ar. Soltou. Se você nunca fez, faça. Lembra do que eu te falei. Sem peso. Se você já tá acostumado a fazer comigo há algum tempo, pode pegar um quilo. Se você tá bem fortinha já, pode pegar a garrafinha de dois quilos. Repita esse vídeo quantas vezes você conseguir. Você pode repetir esse vídeo até quatro vezes. Você viu que eu não repeti nenhum exercício. Pra que você tenha uma variação grande de exercícios. E se você tiver energia e quiser ficar fortinha, repetir. Tá bom? Vamos que vamos, né gente? Deixando o corpinho em dia. Ficando bonita. Deixando os braços firmes e definidos na sua própria casa. Isso é possível. Tá bom? Beijo grande. E até o próximo vídeo. Beijo.